Considero aprovado e solicito ao senhor deputado que a subscreva. Sessão está suspensa. Para retirada de pauta do projeto de lei 1169-2015. Senhores deputados que aprovam o requerimento, permaneçam como se encontram. Aprovado. Proposta de emenda à Constituição, 51 de 2018, em primeiro turno. O que é o relator? O que é o relator? Região Metropolitana. Doutoria, deputado João Leite e vários outros deputados, que a seguir, Antônio Carlos Arantes, Gil Pereira, Gilberto Abramo, Glaicon Franca, Antônio Jorge, Antônio Leirinho, Bosco, Carlos Henrique, Gustavo Aladares, Ione Pinheiro, Irã Barbosa, Bonifácio Mourão, João Vítor Xavier, Castro Soares, Dalmo Ribeiro Silva, Dilson Mello, Dirceu Ribeiro, Lafayette Andrada, Léo Portela, Dr. Wilson Batista, Duarte Bechira, Elismar Prado, Nozinho, Rosângela Reis, Sargento Rodrigues, Felipe Etié, Tito Torres. Relator, deputado Leonidio Bouss. A proposta em análise, a proposta em análise por meio da alteração do artigo 46 da Carta Mineira, visa submeter ao Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano a instalação de praça de pedágio e rodovias sob responsabilidade direta ou indireta do Estado e que esteja situada dentro dos limites de região metropolitana. Não deslumbramos nenhum óbice à tramitação da matéria e, portanto, concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade desta proposta de emenda à Constituição 51 de 2018. Em discussão. Em votação, senhores deputados. Para encaminhar, deputado João Leite. Rapidamente, queria agradecer, deputado Leonidio Bouss, relator dessa matéria, a sua assessoria também, o Flávio, que teve toda a sensibilidade para montar esse parecer. Um parecer importante, senhores deputados, porque vai resguardar o direito das pessoas que vivem em regiões metropolitanas. Nós temos um exemplo. O governo do Estado tentou implantar um pedágio na MG 424. Ela liga a MG 10, próxima à cidade administrativa, até Sete Lagoas, passando por Pedro Leopoldo. E aqui, falando em Pedro Leopoldo, queria homenagear o desembargador Alberto Diniz, presente aqui, morador de Pedro Leopoldo, e que, em nome de tantos moradores de Pedro Leopoldo, de Matuzinho, de São José da Lapa, de Capim Branco, tantas cidades que pessoas vivem nessas cidades e trabalham em Belo Horizonte, ou trabalham em Betim, ou trabalham em Contagem. E a ideia das regiões metropolitanas é justamente isso. Você ter uma organização mais ampla do que só de uma cidade. Portanto, o parecer do deputado Leonidio Bouss, traz para essa população justiça de poderem viver em uma cidade próxima de outra cidade, sem ter que, no seu deslocamento para o trabalho, pagar um pedágio. Isso vale para várias outras cidades. Estou vendo aqui, pensando em Governador Valadares, Manhoaçu de João Magalhães, Juiz de Fora de Isauro Calais, Uberlândia de Leonidio Bolsas. Daqui a pouco, todas essas regiões serão regiões metropolitanas, o crescimento dessas cidades, e nós não podemos permitir que as pessoas tenham essa limitação de cobrança de pedágio no seu deslocamento, quer seja para a escola, para o seu trabalho também. Portanto, quero agradecer e encaminhar esse pedido para que todos votem favoravelmente, fazendo justiça à população, e aqui, homenageando o nosso Pedro Leopoldo, de tantos craques, craques no futebol e craques também na vida jurídica, como o nosso desembargador, Alberto Diniz. Em votação, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado, pareceu. Projeto de lei 444-2015, que expande a área da Estação Ecológica de Fechos, criada pelo Decreto 36.073, de 27 de junho de 1994, e da Outros Providências. De autoria, deputado Fred Costa, relator, deputado Leonidio Bolsas, estamos apresentando requerimento para que a proposição seja encaminhada ao IEF, para que, é só estar aqui presente o memorial descritido da área que se pretende acrescentar à Estação Ecológica de Fechos, conforme conclusão da nota técnica de folhas 24 e seguintes. Em votação, requerimento. Senhores deputados, com a própria permanência como se encontram, aprovado. Projeto de lei 1119-2015, que institui o Polo Sul-Mineiro de Incentivo à Cultura de Banana e da Outras Providências. De autoria, deputado Dalmo Ribeiro Silva, relator, deputado Antônio Jorge. Na sua ausência, redistribuiu a matéria ao deputado Bonifácio Mourão, indaga o mês se está em condições de emitir seu parecer. Em condições. Com a palavra, o relator. Com o resumido, vossa excelência, nós precisamos ponderar que cumpre ressaltar que a matéria já foi submetida ao crivo desta Comissão de Constituição de Justiça quando a tramitação do Projeto de Lei nº 3.510-2012, na legislatura anterior, oportunidade em que recebeu parecer pela Constitucionalidade, Legalidade e Juridicidade. Entretanto, recentemente, esta Comissão alterou seu posicionamento acerca da matéria quando analisou o Projeto de Lei nº 2.088-2015, que cria o pó de desenvolvimento e incentiva a cultura de banana na região centro-lesse do Estado. Na oportunidade, o relator Bonifácio Morão asseverou que, ao propor tais medidas, o projeto contraria a ordem jurídica e constitucional vigente, com efeito, invade a seara privativa dos executivos, consubstanciada no artigo 153 e no artigo 154 da Costa Mineira, que confere ao governador do Estado a prerrogativa de desencadear o processo legislativo nas matérias relacionadas ao planejamento e orçamento, uma vez que diretrizes, objetivos e metas da administração pública devem estar previstas no Plano Plurianual de Ação Governamental, o qual deve estar em consonância com o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado. Feitas as considerações, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 11.119-2015. Em discussão, parecer. Em votação, senhores deputados, que eu aprovo e permaneço como se encontram, aprovado. Projeto de Lei nº 11.857-2015, que dispõe sobre a estadualização do trecho rodoviário que liga a sede do município de Cruzeiro da Fortaleza ao entroncamento com a BR-146. De autoria, deputado Bosco, relator, o deputado Antônio Jorge. Na sua ausência, avoca a relatoria e apresenta o parecer pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e legalidade do projeto, já que existe entendimento e todos aqui desta comissão são cientes de esses projetos de estadualização de trechos de rodovia. Nós não podemos avançar sobre bens municipais estadualizando-os. Na verdade, o que poderia haver aí são projetos nos respectivos municípios de doação ao Estado desses trechos de rodovias municipais ao Estado. Jamais o Estado estar tendo a competência que não é sua, estaria ferindo a autonomia dos municípios, que é um outro ente federativo. Em discussão, o parecer. Em votação, os senhores deputados com a própria, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de Lei 2170, que institui a política estadual de utilização sustentável dos veículos de tração animal, VTA, e respectiva finalização gradativa de sua utilização nos perímetros urbanos do Estado de Minas Gerais e das outras providências. De autoria conjunta dos deputados Fred Costa, Anselmo José Domingos e Noraldino Júnior, o relator, deputado Bonifácio Mourão. Com a palavra, o relator. Trata-se de matéria relacionada ao meio ambiente e sobre trânsito e transporte. Em relação ao tema meio ambiente, os Estados-membros estão autorizados a legislar pela Constituição da República nos termos do artigo 24, inciso 6, para 1º e 4º. Nosso parecer é pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade com o substitutivo que apresentamos. Em discussão, parecer. Em votação, senhores deputados, com a própria, permaneço como se encontram, aprovado. Projeto de lei 2.556-2015, em primeiro turno, que institui o polo de moda e lingerie de Juruá e da Outros Providências. de autoria e deputado Gustavo Correia, relator, deputado Antônio Jorge. Na sua ausência, aboca a relatoria e apresento, parecer, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade, apresentando o substitutivo número 1, que apenas busca adequar o texto à técnica legislativa. Em discussão, parecer. Em votação, senhores deputados, com a própria, permaneço como se encontram, aprovado. Projeto de lei 2.733-2015, que autoriza o poder executivo a doar o município de Uberaba, o imóvel que especifica. De autoria, deputado Tony Carlos, relator, deputado Leonidio Bolsas, vou aqui pedir prazo regimental para emissão de parecer. Projeto de lei 3.135-2015, de 2015, em primeiro turno, dispõe sobre desafetação de bem público, que autoriza o poder executivo a doar o município de Guidoval, trecho que especifica. De autoria, deputado Tito Torres, relator, deputado Antônio Jorge. Na sua ausência, redistribuo a matéria ao deputado Bonifácio Mourão, indaga o mesmo que está em condições de emitir seu parecer. solicito o prazo regimental, senhor presidente. Prazo regimental concedido. Projeto de lei 4.921-2018, autoriza o poder executivo a conceder isenção do imposto sobre a propriedade de veículos automotores de PVA aos profissionais de segurança pública e da outras providências. De autoria, do deputado Cabo Júlio, relator, deputado Durval Ângelo. Na sua ausência, redistribuo o deputado João Magalhães, indaga o mesmo que está em condições de emitir seu parecer. Sim, presidente. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 4.921-2018, autoria do deputado Cabo Júlio, projeto de lei 4.921-2018, autoriza o poder executivo a conceder isenção de imposto sobre a propriedade de veículos automotores de PVA aos profissionais de segurança pública e da outras providências. É um longo parecer e, por as razões acima expostas, questão de mais recente, do artigo 103 do Ásia das Exposições Constitucionais Transitórias, incluído pelo Emenda Constitucional 93.16, exige que a proposta legislativa que é criar renúncia e receita deverá ser acompanhada a estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro, o que não aconteceu. Portanto, a conclusão é em fase do exposto. concluímos pela anti-juridicidade e inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei 4.911, 2018. Deixe aparecer, senhor presidente. Em discussão, aparecer. Em votação, senhores deputados, com a própria permaneça como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei 4.976, de 2018, que altera o parágrafo segundo o artigo 7º da Lei 11.552, de 3 de agosto de 1994, revoga o artigo 94 da Lei 11.050, de 19 de janeiro de 1993 e da outros providências, de autoria do governador Fernando Pimentel, relator, deputado Leonidio Bolsa. Aqui, esse projeto, ele tem intenção de permitir a doação para entidades privadas de equipamentos que integram projeto de pesquisa adquiridos com recursos liberados pela FAPEMIG, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Percebe-se que a previsão de doação de bens adquiridos no âmbito de projetos de estímulo à ciência, tecnologia e inovação para entidade recebedora do financiamento público, seja instituições públicas ou privadas, desde que essa possibilidade seja prevista previamente em instrumentos de concessão de financiamento. Não havendo do óbvio a matéria do ponto de vista jurídico, registramos que caberá aos mecanismos de controle a correta e adequada aplicação das novas diretrizes com vistas a favorecer a inovação científica e tecnológica. Concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei. Peço vista, senhor presidente, se tratando de doação de entidade privada, nós gostaríamos de fazer um estudo mais aprofundado a respeito. Sim, vista concedida. Bonifácio pediu. Projeto de lei 5.022-2018 dispõe sobre veiculação publicitária misógina, sexista ou estimuladora de agressão e violência sexual no âmbito do Estado. De autoria, deputado Gilberto Abramo, relator, deputado Bonifácio Mourão. Com a palavra, o relator. A proporção EPIC pretende estabelecer normas para coibir a veiculação publicitária misógina, sexista ou estimuladora de agressão e violência sexual no âmbito do Estado. Proibido, por tanto, instituir multas para a empresa com sede no Estado de Minas Gerais que contratar a veiculação desse tipo de publicidade, bem como determinar a suspensão de sua divulgação. Propõe-se, com esse projeto, criar penalidades referentes a campanhas publicitárias de caráter misógino, sexista, o que estimule a violência contra a mulher por meio de autores, folhetos, cartazes, rádio, televisão ou redes sociais a fim de restringir a sua veiculação. A proporção pretende, em efeito, proibir esse tipo de propaganda e instituir penalidades para o caso de descumprimento da norma. Apesar de nobre iniciativa do autor, há óbito de natureza jurídica e constitucional para a tramitação da matéria. O inciso 29 do artigo 22 da Constituição da República confere à União a competência privativa para legislar sobre a propaganda comercial. Portanto, nosso parecer é pela inconstitucionalidade, ilegalidade e antirigilicidade, uma vez que o Estado não tem competência para legislar a respeito desse União. Em discussão, parecer. Em votação, senhores deputados, que eu aprovo e permaneçam como se encontram. Aprovado. está assinado agora. Projeto de lei 5.215, de 2018, que institui o auxílio-moradia para o policial militar, policial civil e o agente de segurança e penitenciar nos casos específicos. Doutor e deputado missionário Márcio Santiago, relator, deputado Durval Anjos, na sua ausência, avoca a relatoria e o nosso parecer é pela antirigilicidade, ilegalidade, inconstitucionalidade, já que nós sabemos que, como isso teria que ser, é matéria privativa, da iniciativa privativa do Executivo. Temos também uma... Então, nós temos também uma proposta de emenda do deputado também missionário Márcio Santiago, que fica instituído o auxílio-moradia para o policial militar, o policial civil, o agente penitenciário e o corpo de bombeiro militar do Estado. Nós deixamos de receber a emenda, já que o nosso parecer é pela inconstitucionalidade e legalidade. E ela também é inconstitucional, pelos mesmos motivos que é de iniciativa privativa do chefe do Executivo. Em discussão, parecer. Em votação, senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de lei 5.350, de 2018, dispõe sobre a desafetação de trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo do alo município de Bom Fim. De autoridade, deputado Ivair Nogueira, relator, deputado Leonidio Bolsas. E apresentamos o nosso parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade desse projeto, na forma apresentada. Em discussão, parecer. Em votação, senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de lei 5.389, de 2018, que altera os quadros de cargo de provimento de comissão e de provimento efetivo da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar e da Secretaria de Juízo Militar do Estado de Minas Gerais, previstos na lei 16.646, de 5 de janeiro de 2007, de autoria do Tribunal de Justiça, relator, deputado Leonidio Bolsas. Esse projeto, ele procura a extinção com a vacância de cargo de provimento em comissão de recrutamento amplo de assistente técnico e assistente judiciário, bem como de cargos efetivos do técnico de apoio judicial de entrança especial, cujas funções passarão a ser exercidas pelos gerentes de secretaria. E a criação de cargo de provimento em comissão de recrutamento limitado, que é o assistente técnico, gerente de secretaria e cargos efetivos de oficial judiciário e técnico judiciário. Na verdade, aqui o Tribunal de Justiça Militar está procurando se adequar a uma determinação de uma resolução número 88 de 2009 do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que regulamentou que pelo menos 50% dos cargos de comissão deverão ser destinados ao servidor das carreiras judiciárias, portanto, que seja de recrutamento limitado. E nós estamos aqui apresentando o substitutivo número 1 a seguir, portando nosso parecer pela condição da legalidade e da judicidade da matéria. Em discussão, em votação, senhores deputados, com a própria, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de lei 5.407 de 2018, em primeiro turno, que altera a lei número 22.405, 16 de dezembro de 2016, que fixa os efetivos da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais para o período 2017-2019 da Outros Providências. Doutorito, governador Fernando Pimentel, relator, deputado Leonidio Bolsa. Todos acompanham que nós temos que ter, a cada ano, alterar o número total do quantitativo, sem alterar, aliás, o número total do quantitativo da PM, que permanece com 51.609 militares na Polícia Militar de Minas Gerais. Mas, cumpre assinalar que, segundo o governador de Estado, a proposição obedece ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, pois não geralmente despesas que atendem aos interesses da Polícia Militar. Ela apenas visa adequar a quantidade de cargos, propostos e graduações da atual estrutura da Polícia Militar de Minas Gerais. Portanto, nesta parecida é pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto. Em discussão. Em votação. Senhores deputados, com a própria permanência como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei 5.408, de 2018, que altera o artigo 10 da Lei 21.527, de 16 de dezembro de 2014, que altera a Lei 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado da Outros Providências. de Autoria do Governador Fernando Pimentel. Relator. A voca a relatoria e o nosso parecer é pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, porque aqui nós estamos procurando consolidar essa legislação tributária que se faz necessária essa alteração do artigo 10 da Lei 21.527, de 2014, que menciona a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a CEPLAG, como responsável pela realização dos procedimentos necessários à implementação dos pagamentos, para que esta pasta seja subjetiva instituída pela Secretaria de Estado da Fazenda, Secretaria que detém competência legal para a realização dos procedimentos envolvendo pagamento pessoal no âmbito do Estado de Minas Gerais. Portanto, o nosso parecer é pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. Em discussão, em votação, os senhores deputados que eu aprovo, permaneçam como se encontram, aprovado. O projeto de Lei nº 5.419, de 2018, dispõe sobre a organização e as atribuições do Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais, SES-MG. Deutoria do governador Fernando Pimentel. Relator, distribuiu a matéria ao deputado João Magalhães, em dar que está em condições de emitir o parecer. Sim, senhor presidente. Para a palavra, o relator. Por meio da mensagem de 399 de 2018, o governador do Estado encaminhou a esta Casa Legislativa o projeto de Lei nº 5.419, que dispõe sobre a organização e as atribuições do Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais, SES-MG. Publicado no Diário Legislativo de 2019 de 2018, a proposição foi distribuída às Comissões de Constituição de Justiça de Saúde e Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber o parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. A conclusão, que é em fase do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 5.419 de 2018. Isso o parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer. Em votação, os senhores deputados com a própria amanecer como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei nº 5.429 de 2018, em primeiro turno, autoriza o Estado a assumir o passivo financeiro das fundações de ensino superior associadas à UENG, Universidade do Estado de Minas Gerais e da Outros Providências. De autoridade do governador Fernando Pimentel. Relator, deputado Leonidio Bolsa. O artigo 1º da proposta em exame autoriza o Estado de Minas no termo do artigo 7º, parágrafo 2º, e do artigo 9º, parágrafo 2º, inciso 2º, da Lei nº 20.807, 26 de julho de 2013, assumir o passivo financeiro da Fundação Educacional de Carangola, da Fundação Educacional do Vale de Aquitinhões, da Fundação de Ensino Superior de Passos, da Fundação Educacional de Tuiutaba, da Fundação Cultural Campanha da Princesa e da Fundação Educacional de Divinópolis, cujas atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão acadêmica foram absorvidas pela UENG, Universidade do Estado de Minas Gerais. A soma dos passivos a serem assumidos das fundações citadas, nos termos do capítulo do artigo 1º, não poderá exceder o total apurado da auditoria realizada pela Controladoria Geral do Estado, no valor estimado de R$ 100.712.425,09, atualizado monetariamente até a dada quitação. Apresentada uma breve sim da proposição, passamos a analisar os aspectos jurídicos que cercam o tema. Preliminarmente, vale lembrar que, desde a Constituinte Mineira, já se planejava a incorporação das fundações educacionais constituídas sob a égide do direito privado, como um dos pilares de construção da UENG. Com esse propósito, o parágrafo 1º do artigo 82 do ato das disposições condicionais transitórias, facultou as referidas fundações que optassem pela absorção da comunidade da UENG ou pela extinção do seu zinco como poder público estadual. Assim, nos termos, parágrafo 2º, mesmo positivo, o Estado deveria transformar em fundações públicas todas as fundações educacionais que não se manifestassem expressamente pela extinção do zinco como poder público estadual. De acordo com o artigo 7º da referida Lei nº 20.807, de 2013, o governador do Estado declarará absorvida a Fundação Educacional Associada à UENG por meio de decreto específico para cada uma das entidades após a homologação pelo secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Já o artigo 9º da cidade de Lei Estadual, estabelece que o patrimônio da Fundação Associada, após a publicação do decreto que se referiu ao artigo 7º da mesma lei, será transferido da seguinte forma, os ativos à UENG, observada a legislação vigente, independentemente de qualquer indenização, e o passivo ao Estado de Minas Gerais, mediante lei específica. Dessa forma, fica bastante claro que o presente projeto de lei trata simplesmente da medida necessária para dar cumprimento ao disposto no inciso 2º do artigo 9º da Lei nº 20.870, de 2013, que exige lei específica para que o Estado seja autorizado a assumir o passivo das fundações. Do ponto de vista de conteúdo, iniciativa e competência, proposta não apresenta óbvios. Por fim, no que tange especificamente aos aspectos financeiros, cabe observar que a Lei de Responsabilidade Fiscal exige estudo prévio de impacto orçamentário financeiro da medida pretendida. A esse respeito, informo o governador do Estado, na mensagem que acompanha a proposta, que, a despeito do impacto orçamentário financeiro da medida, a providência necessária para evitar que o passivo das fundações a serem absorvidas cresça ainda mais, consoante notas técnicas dos órgãos competentes do Executivo Estadual, e, ademais, por se tratar de providência que visa concretizar a determinação legal, conforme mencionado anteriormente nesse parecer. Sendo assim, caberá à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária analisar esse aspecto no momento oportuno. Portanto, o nosso parecer é pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 5.429, de 2018. Para discutir. Em discussão, para discutir, deputado Bonifácio Mourão. Ligeiramente, só para lembrar, senhor presidente, que em 1989, nós, como relator da Constituição dos Estados Miserais, tivemos a oportunidade, juntamente com os deputados constituintes, de regularizar, se tornar públicas, tanto a UENG quanto a Unimontes. E, agora, considerando o mérito dessa, considerando a constitucionalidade, aliás, desse projeto, nós estamos sentindo, ao mesmo tempo, que o débito é em torno de 100 milhões, a gente já tem informações de que o ativo da Fundação aproxima de 150 milhões. E a maioria desse débito, a imensa maioria, talvez 90%, é com a União. Então, como o novo governador pretende negociar com a União o débito do Estado, nada mais justo do que integrar este débito das fundações da UENG ao Estado, para que faça, também, parte das negociações de Estado com a União. Então, como nós não vemos nenhum óbvio de inconscioridade ou antijuridicidade ou ilegalidade, o nosso voto será favorável. Continua em discussão. Em votação, os senhores deputados com a própria, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de Lei nº 5.439, de 2018, que dispõe sobre a desafetação do trecho rodovique que especifica e autoriza o Poder Executivo do alo ao município Paracatu. Doutorio, deputado Inácio Franco, relator, deputado Leonidio Bolsa. E o nosso parecer é pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade deste projeto na forma apresentada. Em discussão. Em votação. Os senhores deputados com a própria, permaneçam como se encontram, aprovado. Segunda fase, discussão, votação de proposições dispensa apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 4.832, de 2017, em turno único, que dá denominação ao contorno de Itapecerica, com extensão de 3,54 quilômetros, que interliga a rodovia MG 164, a rodovia 200 MG 260, localizado no município de Itapecerica. Doutorio, deputado Tiago Lins, relator, deputado Bonifácio Mourão. Cabe ressaltar que a Secretaria de Estado da Casa Civil e Relações Institucionais enviou a nota técnica jurídica nº 875, 2017, da Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas e a nota técnica 12 de 12 de 2017, do Departamento de Edificações e de Estradas de Rodade de Minas Gerais, por meio das quais esses órgãos se manifestaram favoravelmente à pretensão do projeto em análise, uma vez que a via pública que se pretende nomear não possui denominação oficial. Assim, não há óbito à tramitação da matéria. Porém, apresentamos a emenda nº 1, redigida ao final desse parecer, que é da nova redação ao artigo 1º, em vistas a suprimir a menção à extensão de 3,54 km por se tratar de informação desnecessária à pretensão da propulsão. Então, com a emenda apresentada, nº 1, nosso parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 4.832, de 2017, com a emenda nº 1, a seguir, apresentada. Em discussão. Em votação, senhores deputados, que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei nº 5.006, de 2018, declaro de utilidade pública, associação das famílias pequenas e produtores rurais de Grota dos Pintos, Maracujá, concedo do município de Capelinha, de autoria, deputado Ivair Nogueira, relator, deputado Roberto Andrade, na sua ausente avoca a relatoria, e também emitirei parecer ao projeto de lei nº 5.180, de 2018, que declara de utilidade pública e associação dos ririgantes do Noroeste de Minas Gerais e Riganor, concedo do município de Unaí, de autoria, deputado Inácio Franco, relator, deputado Leonir de Bolsa. Ambos os projetos obedecem à legislação sobre a declaração de utilidade pública, toda a documentação apresentada, parecer, para ambos, é pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Em discussão, os pareceres, cada um por sua vez. Em votação, os pareceres, senhores deputados, que eu aprovo, permaneça como se encontram, aprovados. Passamos a terceira fada do dia sobre a mesa e requerimentos formulados pelos relatores do Projeto de Lei nº 5.475, 2018, ao autor e do Projeto de Lei nº 4.999, 2018, Secretaria de Estado da Casa Civil para que os projetos sejam instruídos com a documentação necessária. Indago aos senhores deputados se alguma matéria será apresentada nesta fase. Não havendo de cumprir a oportunidade da reunião, o presidente agradece a presença dos senhores parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos.